MÚSICA 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 Pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Pegue a saída. Siga em frente. Pegue a saída. Pegue a saída. Na rotatória, pegue a primeira saída. Pegue a saída. Mantenha-se à direita. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Virem à direita. Recalculando a rota. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Na rotatória, pegue a terceira saída. Saia agora. Tchau. 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 Na rotatória, pegue a terceira saída. Tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. A CIDADE NO BRASIL 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 PEGUE A SAÍDA A DIREITA A CIDADE NO BRASIL 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 Fizemos uma...